A rainha está de volta. Após a turnê internacional, ela vem comemorar três anos de VRA em Belém com seu novo show. Pablo Vittar, ao vivo, dia 1º de junho, sábado na Marine Club. Pablo Vittar e mais dez atrações em uma festa histórica. Fique de fora, garanta seu ingresso. Lojas e Show, Parque Boulevard, Lupa Lupa e Bilheteria Digital. Pablo Vittar em Belém, três anos de VRA, sábado 1º de junho na Marine.